Olá, confira agora as principais notícias dessa quinta-feira. Nós abrimos essa edição falando de uma notícia federal. O avião que transportava o ministro relator da Lava Jato, Teori Zavascki, caiu no litoral do Rio de Janeiro no fim dessa tarde. Bombeiros e familiares confirmaram a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal. Informações preliminares indicam que três pessoas teriam perdido a vida na tragédia. A aeronave caiu no mar de Paraty, a poucos quilômetros do aeroporto da cidade. Até o fechamento dessa edição, o Supremo Tribunal Federal e outras autoridades nacionais ainda não haviam se manifestado sobre o caso. A região sul do Brasil vai ter pouca chuva nesta sexta-feira, um dia de bastante sol em toda a região. Pode chover entre a tarde e a noite de forma isolada sobre grande parte do Paraná e o Vale do Itajaí. Mas só são pancadas de chuva que acontecem a partir da tarde e que não duram muito tempo. O litoral do Paraná fica um pouquinho mais instável e já pode chover no período da manhã. As outras áreas vão seguir ensolaradas com temperaturas bastante elevadas e não há expectativa de chuva para esta sexta-feira. A mínima prevista é de 19 graus em Porto Alegre e 16 graus em Curitiba. Máxima de 29 graus em Florianópolis. E a equipe do Sub-13 do Juvenil que disputou hoje as quartas de final da Copa Cidade Verde acabou perdendo por 1 a 0 para o Real Sojima, de Rio Grande do Norte. Com o resultado, a equipe está fora da competição. Os 80 atletas do clube que participaram da Copa em Três Coroas devem voltar para casa nesta sexta-feira. Bom, e a Cooperativa dos Arrozeiros de Tapes realizou na noite de ontem uma reunião com o objetivo de reunir a categoria. A cooperativa deve apresentar a nova diretoria no próximo dia 15 de fevereiro. Atualmente hoje são 22 sócios e a gente vai começar a fazer um trabalho para ver se a gente consegue ampliar esse número de associados. O objetivo de hoje também é um desses fatores? Sim, e também de poder juntar mais o pessoal, fazer ficar mais ativo a comunicação entre os associados e ficar mais participativo. Um dos objetivos da cooperativa é esse, juntar os associados, os cooperados e tornar mais ativa a participação deles. E os premiados na promoção natal premiado da Acita receberam na tarde de hoje os prêmios na sede da Associação em Tapes. Cinco ganhadores da promoção receberam seus vale-compras no valor de mil reais, além do prêmio principal de cinco mil reais, sorteado entre todas as cidades participantes da promoção. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com. Tenham todos uma ótima noite! Tchau!